Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Huracão 2000, a número 1 do Brasil. Huracão 2000. Oferecimento. Daipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Huracão, 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 Huracão 2000. É o mundo. Boa tarde, Rio de Janeiro. A partir de agora, o funk oficial do Brasil, Furacão 2000, aqui pela sua banda. Novo horário de segunda a sexta-feira, 20 para as 3 da tarde. Lembrando que hoje tem festa. Tem festa da Furacão 2000 na West Show em Campo Grande. Furacão 2000 também no Rei do Bacalhau. Daqui a pouquinho, mais agenda da Furacão 2000. Fica ligado. Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós fica sussur Vai ter muito uísque, 10 frites de Red Bull Liberado pras meninas, pro negócio fica bom Vai ter muita marula e muito xandom O churrasco é liberado, vai tá uma delícia 300 quilos de carne e o topo de linguiça Vai ter muita picanha, pra quem quiser Mas a língua está toscana, é só pra nós mulher Vai geral, fica louco, como de costume E a equipe de som vai tá no último volume Lomba, hoje no baile da fura Vai começar a ousadia de verdade Toda ela dança, ainda entra no clima Ela trava tudo, na ponta ela quica, na ponta ela quica, na ponta ela quica Tu tá triste por quê? Tá carente por quê? Hoje tem o West Show em Campo Grande e Rei do Bacalhau Nesta quinta tem Caneco 90 e Rei do Bacalhau na Washington Luiz Nesta sexta tem Nova Parro 040, Olimpo na Vila da Penha Quadra da Unidos da Tijuca Neste sábado tem Rio Sampa Itachou, Caneco 90, Luxúria Lounge em Irajá Salve, salve galera, boa tarde pra todo mundo de casa E pra sua semana começar com estilo É hora de mais um Mundo Fashion E nessa segunda-feira a minha convidada é a Pathy Que chega arrasando nesse jeans tradicional da HBS Lavagem escura, perfeita pra qualquer ocasião, é? Se liga nos detalhes Tem brilho, aplicação e olha a modelagem Que dá aquela valorizada, aquele up num corpo de qualquer mulher O preço é aquele que cabe no seu bolso Apenas R$149,90 E pra completar ainda tem essa blusinha super fashion Com muitos brilhinhos, é? Pra ter a sua você gasta somente R$39,90 Dá pra acreditar? É isso mesmo mulherada Só R$39,90 Então aproveita essa segunda Dê uma passadinha em uma loja HBS perto de você E saia de lá preparada pra qualquer ocasião Ainda mais, mais tarde Tem baile da Furacão 2000 na West Show No Rei do Bacalhau E ó, não se esqueça galera Pensou em HBS? A marca que veste o nosso estilo É a mais desabusadas desse jeito Te instiga Te instiga Olha, olha que delícia Olha que delícia De quatro eu esculacho De quatro eu esculacho De quatro eu esculacho E faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Caraca! Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Eu sei o jeito que tu gosta, eu sei o jeito que te instiga Faz quadradinho que cita, faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Atenção mulherada Treita no treita no treita no treita no treita no treita no chão Fica, fica, fica por baixo E agora eu vou por cima Faz quadradinho que cita Você está curtindo o som pesado da Turatão 2000 Opa, opa, não vai poder entrar sem camisa não Ué, qual o problema, cara? Não pode, são normas da casa, eu tenho que botar Você está de brincadeira, sapo Dá licença, dá licença Oi Chico, tudo bem? Oi Ju, tudo ótimo Peraí, mas ela está sem camisa e entrou, pô É amigo, mas ela é a Juliana Alves E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí, brother? De ver sem camisa e pensar que está bem vestido Isso é 100% carioca Itaipava, a cerveja 100% Beba com moderação Bota a camisa aí, bota a camisa aí Você também, amigo Ah Hoje, a Furacão 2000 VIP invade o Rei do Bacalhau na Washington, Luiz Furacão 2000 A número 1 do Brasil Damas grátis a noite toda Venha pra Night Mais Bombada do Rio hoje Com a Furacão 2000 no Rei do Bacalhau Todas as quintas A pedida é o Caneco 90 com a Furacão 2000 A número 1 do Brasil E mais, MC Landinho Mulher profissional É a mulher do cabarelo E MC Stoop É nesta quinta O melhor baile de São Gonçalo é no Caneco 90 E sabadão Caneco 90 ferve no melhor pago funk de São Gonçalo Com a Furacão 2000 Mais informações 10 anos de HBS E a Furacão 2000 junto com a HBS Fazem uma super promoção de DVDs pra você Armagedon 3, 4 e 99 Clássicos do funk 2 e 99 Armagedon 1 e 2 Tsunami 1, 2, 3 e 4 Top Furacão Clima dos Bales Twister E menor do chapa A 1,99 HBS Fazendo o seu estilo Toda segunda-feira O point da Furacão 2000 não tem jeito É aqui na West Show Muita gente bonita Essa festa VIP só acontece As segundas-feiras aqui na West Show E você é o meu convidado Pode chamar os amigos Chames familiares Pode vir Traga todo mundo que você conhece Que essa festa aqui tá imperdível Todo sabadão tem o furdunço oficial da Fura na Rio Sampa Atenção meninas Atenção rapês E todo sábado o furdunço come solto É A Rio Sampa estremece ao som da Furacão 2000 Tá esperando o que? Junte-se a nós e venha curtir a melhor festa do Rio O Rio para Para curtir com a Furacão 2000 Daqui a pouquinho você não pode perder a Furacão 2000 na West Show em Campo Grande Rei do Bacalhau na Washington Luiz E na quinta-feira Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo Rei do Bacalhau na Washington Luiz E na sexta-feira você não pode perder Furacão 2000 na Nova Parro 040 na Rodovia Rio Petrópolis Olimpo da Vila da Penha Tem quadra da Unidos da Tijuca E daqui a pouquinho mais detalhes da nossa agenda para o sábado Vamos curtir uma festa da Furacão 2000 Vou te explicar a matemática que o bode já tá bolado Quatro mais quatro dá oito menos três Sobra cinco Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Ama eu Você vai amazerar porque os cara tá comigo Ama eu e os amigos O Téu, o Téu Papai é a Madeira O Téu, o Téu Papai é a Madeira Presta atenção, presta atenção E o que o VN vai falar Quatro mais quatro dá oito E eu vou falar de novo Tu tá triste porque Tá carente porque Cabisbaço Hoje tem o West Show em Campo Grande e Rei do Bacalhau Nesta quinta Tem Caneco 90 E Rei do Bacalhau na Washington Luiz Nesta sexta Tem Nova Parro 040 Olimpo na Vila da Penha Quadra da Unidos da Tijuca Neste sábado tem Rio Sampa E tá show Caneco 90 Luxúria Lounge em Irajá Você está curtindo O som pesado Da cura de um dos mil Opa, opa Não vai poder entrar sem camisa não Ué? Qual o problema, cara? Não pode, são normas da casa Tem que botar Ah, você tá de brincadeira Sábado Dá licença, dá licença Oi, Chico, tudo bem? Oi, Ju, tudo ótimo Peraí, mas ela tá sem camisa e entrou, pô É, amigo, mas ela é a Juliana Alves E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí, brother? Viver sem camisa e pensar que tá bem vestido Isso é 100% carioca E taipava A cerveja 100% Beba com moderação Bota a camisa aí É, bota a camisa aí Você também, amigo Ah Toda segunda-feira O point da Furacão 2000 não tem jeito É aqui na West Show Muita gente bonita Essa festa VIP só acontece as segundas-feiras aqui na West Show E você é o meu convidado Pode chamar os amigos, chame os familiares Pode vir, traga todo mundo que você conhece Que essa festa aqui tá imperdível Todas as quintas A pedida é o Caneco 90 com a Furacão 2000 A número 1 no Brasil E mais, MC Landinho Mulher profissional É a mulher do cabarelo E MC Snoop É nesta quinta O melhor baile de São Gonçalo é no Caneco 90 E sabadão Caneco 90 ferve No melhor pago funk de São Gonçalo Com a Furacão 2000 Mais informações, 2001-7090 10 anos de HBS E a Furacão 2000 junto com a HBS Fazem uma super promoção de DVDs pra você Armagedon 3, 4,99 Clássicos do funk, 2,99 Armagedon 1 e 2 Tsunami, 1, 2, 3 e 4 Top Furacão Clima dos bailes Twister E menor do chapa, a 1,99 HBS, fazendo o seu estilo Hoje a Furacão 2000 VIP invade o rei do bacalhau Na Washington, Luiz Furacão 2000 A número 1 do Brasil Estamos grátis a noite toda Venha pra night mais bombada do Rio hoje Com a Furacão 2000 no rei do bacalhau Todo sabadão tem o furdunço oficial da fura da Rio Sampa Atenção meninas, atenção rapês E todo sábado o furdunço come solto É, a Rio Sampa estremece ao som da Furacão 2000 Tá esperando o que? Junte-se a nós e venha curtir a melhor festa do Rio O Rio para, para curtir com a Furacão 2000 Cansada de ver aquelas gordurinhas sobrando na hora de colocar uma roupa coladinha? Então perca 5 quilos ou mais de forma rápida e saudável Tomando Lipomax Cápsulas juntamente com o Lipomax Shake Pra quem ainda não conhece, o Lipomax Cápsulas é um forte aliado na redução de peso e no combate à obesidade As cápsulas de Lipomax agem eliminando a gordura e estimulando a queima de calorias Ajudando na redução de peso Tomando Lipomax Cápsulas associado ao Lipomax Shake Você perde 5 quilos ou mais em poucas semanas O Lipomax Shake você já conhece aqui do programa É um composto diet que te ajuda a emagrecer de forma rápida e prática Lipomax Shake é diferente dos demais, porque já vem com leite Lipomax Shake são sachês que você leva e prepara onde quiser Lipomax Shake substitui uma das refeições, te deixando saciada por muito mais tempo Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez Perca 5 quilos ou mais e entre em forma com Lipomax Cápsulas e Lipomax Shake Você encontra Lipomax à venda em todas as farmácias e a preços promocionais na rede A Nossa Drogaria E não se esqueça, Lipomax tem garantia de qualidade de Vicon Pharma Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral tecer, que faz geral Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando salta o tamborzão Com a mão no joelho olhando pro lado descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura, moreno, mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral tecer, que faz geral tecer Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral tecer, que faz geral tecer Cheguei na furacão Cheguei na furacão Hoje tem o West Show em Campo Grande e Rei do Bacalhau Nesta quinta tem Caneco 90 e Rei do Bacalhau na Washington Luiz Nesta sexta tem Nova Parro 040, Olimpo na Vila da Penha, Quadra da Unidos da Tijuca Neste sábado tem Rio Sampa, Itachou, Caneco 90, Luxúria Lounge em Irajá Furacão 2000 Então, finalzinho de programa, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência E o finalzinho de programa de hoje é uma homenagem especial a uma pessoa que eu amo muito, que eu gosto muito É a minha razão de viver, é a pessoa com quem eu convivo há mais de 11 anos É uma pessoa que me traz muito orgulho Orgulho também para a massa funkeira do Rio de Janeiro, do Brasil Uma pessoa determinada Ela hoje é vereadora em Niterói E com certeza está honrando o voto de você aí em Niterói Na Câmara ela está representando vocês Está brigando lá para a diminuição do preço da passagem de ônibus Que é a passagem mais cara no Brasil E essa pessoa que é minha cara metade Eu e a minha filha Yasmin, nós amamos muito E nós preparamos essa homenagem para você que fez ontem Mais uma primavera Beijo, meu amor Eu te amo, hein Ei, psiu, psiu Nossa, é, tia Pessoa que a gente ia esquecer que você apagou as velinhas, né, meu amor Só porque o seu aniversário caiu num domingão Na família Furacão as datas importantes sempre são lembradas E com certeza o seu dia é mais que é especial E falar o que de você, cara? O seu público conhece a Priscila Lossette, a rainha do funk Aquela que sobe no palco da número 1 do Brasil e puxa com o maior orgulho o hino do Mengão Eles veem apresentadora que todos os dias invade até a linha da band Mas aqueles que tem o privilégio de te conhecer de verdade Vem uma mulher que na verdade não passa de uma menininha Uma pessoa que faz piada de tudo Gosta de rir da vida Que a gente como a gente Festinha? É só te chamar que tu tá dentro, né? Mas apesar desse teu lado alegre A gente também sabe como você é uma profissional dedicada Não só aqui no programa, mas como vereadora também Aliás, a mulher brava, meu irmão Defende com unhas e dentes aquilo que acredita Afinal, pra ela a missão dada é missão cumprida Mas apesar de virar fera algumas vezes É só falar da família que ela se derrete toda Quem te conhece sabe o tamanho do seu amor por essa pequena e pelo maridão E a família Furacão espera que essa nova etapa que acabou de começar Chegue repleta de muitas realizações, alegrias E claro, muita paz, saúde, amor e ainda mais sucesso E você continua essa mulher inteligente, exigente e especial Porque é isso que faz de você única Feliz aniversário no set Dois mil beijos e eu amo vocês A cerveja é 100% Beba com moderação Furacão dois mil